Gênesis capítulo número 22, o 3 e o 4 Quero agradecer já ao pastor Moisés Que nos concedeu essa oportunidade Era um desejo meu, era um sonho meu Pregar aqui no Bom Samaritano Uma vigília que não tens alcançado o Brasil Mas o mundo afora E tem alcançado almas E o que mais importa no nosso ministério Quando chega naquele grande dia Deus não vai pedir nosso carro, nossa casa Deus vai pedir as nossas almas Que nós ganhamos Então quero agradecer a todos Você que está aqui, o pastor A minha mãe que está em São Paulo assistindo Minha inspiração, meu pai, o Zézinho Todos os irmãos de Florianópolis Que veio aqui nos ver Ali da Quadrangular Deus abençoe Livro de Gênesis capítulo de número 22 O versículo de número 3 e 4 O 3 diz assim E na manhã seguinte Abraão levantou seus olhos E preparou seu jumento E levou consigo Dois de seus servos E Isaac e seu filho E depois de cortar a lenha Para o holocausto Partiu em direção ao lugar Que Deus lhe dissera E no terceiro dia E no terceiro dia de viagem Abraão Levantou E viu O lugar de longe Olhe para o irmão que está do seu lado E diga assim E viu Não diga mais alto E viu O lugar de longe Se assente dando glória Por gentileza Aleluia Eita Deus Escute aqui A Bíblia vai nos dizer Sobre Um homem chamado Abraão A Bíblia diz que No capítulo de número 12 Deus ele Ele pede para Abraão Sair do meio da tua parentela Ir para a terra Que Deus lhe mostrar A Bíblia diz Que no capítulo de número 12 Ele sai Ele e tua mulher E vai ir para longe De tua parentela Abraão Ele já perde A tua parentela Porque Deus pediu E no capítulo de número 22 Deus ele torna A pedir algo para Abraão Deus ele olha para Abraão E diz Abraão Eu quero o teu filho Abraão Eu quero que tu sacrifique O teu filho para mim Agora Agora a Bíblia diz que Abraão ouvindo a voz de Deus Obedecendo a voz de Deus Ele vai até a terra Que Deus ele ia lhe mostrar Só que a caminhada Era cerca de três dias Quantos dias? Quantos dias? Três dias Pregador Não tinha um lugar mais perto? Tinha Então por que que Deus ele mandou Abraão ir a um lugar Que era de três dias? Porque Deus ele nunca Vai mandar você fazer algo Sem que ele te dê um tempo Para você pensar No que você está fazendo Você não entende? Deus ele nunca Vai mandar você fazer algo Sem que ele te dê um tempo Para você pensar No que você está fazendo É melhor obedecer Do que tu sacrificar Escute Uma frase Que eu guardei Na talba do meu coração É Deus ele nunca vai te dar Um projeto Que ele não esteja Envolvido no meio Desse projeto Deus ele nunca Vai te dar um projeto Que ele não esteja Envolvido no meio Do pro... Porque um projeto sem Deus É um projeto normal Mas um projeto com Deus É um projeto diferente Um projeto sem Deus Tem mais chance de cair Do que a chance de subir Mas um propósito Mas um propósito E um projeto com Deus Tem mais chance de subir Do que a de cair Por quê? Porque ele vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Só quem recebe a palavra Escute Escute Abrão Vai Chama Isaac Dois de seus servos Mais um jumento Chegando Ele Ele vê Ele viu Ninguém contou pra ele Ele não ficou sabendo Ele viu E qual que é um dos maiores Problemas do crente? É contar O que ele não viu Abraão Não ia contar O livramento Que Deus deu pra ele Se ele não tivesse visto Aí alguém olha E diz Ah pregador Isso é história Não Por que que Deus Te deu dois ouvidos E uma boca? É pra você ouvir Mais do que ele fala Ele fala menos Por quê? Porque o crente Que não ouve A voz de Deus Não é digno De ser chamado De crente Escute Abraão prepara O jumento E vai Quando ele Olha e viu Ele olha Para dois De seus servos E diz Olha Ficai-vos aqui Com o jumento Porque eu e Isaac Vamos subir E quando nós Acabarmos De adorar a Deus Nós tornaremos a voz Só que eles Abraão Mandar Os servos Ficam com o jumento Com o Só que o jumento Não era de Abraão O jumento Era de Isaac Por que? O jumentinho De Isaac Era tudo Que ele tinha O jumentinho De Isaac Era tudo Que ele amava Ele não dava Não trocava Não vendia Nem prestava Por que? Porque foi o pai dele Que deu Aí sabe o que Deus está olhando Para o século XX E está dizendo Ei O seu chamado O seu dom Que eu te dei Tem que ser Que nem um jumentinho Você não pode vender Você não pode trocar Você não pode negociar Não, não, não Por que? Porque foi o pai Que deu E o que ele dá Ele não toma Pregador Mas Deus Chamou o Saul E depois saiu Saúl perdeu o reinado Deus ele tomou o reinado Não Quem perdeu o reinado Foi as próprias atitudes De Saúl Deus está dizendo O que eu vou te dar Nessa noite Eu não vou Só quem recebe O que Deus Está preparando Para você O céu vai se abrir O inferno vai temer Escute Aí Abraão Ele olha Para o seu pai E diz Calma aí O jumento é meu Eu nunca Fiquei tão longe Dele Aí Abraão Olha para Isaac E diz Isaac Oi Quer subir O jumentinho Vai ter que ficar Eu vou te explicar Escute Agora se transforma No papel de Isaac E Deus No papel de Abraão Pregador O que é o jumentinho? Eu vou te explicar O jumentinho É o dinheiro O jumentinho É a fama O jumentinho É o nome O jumentinho É a vontade Da carne Aí se transforma No papel Deus Ele olha Para a gente E diz Quer subir O dinheiro Vai ter que ficar Você não entendeu Quer subir O dinheiro Vai ter que ficar A fama Vai ter que ficar O nome Vai ter que ficar Vai ter que parar De fazer a vontade Da carne Para fazer a vontade Do espírito Rapaz Alguém pensa Que ser crente É colocar uma bíblia Debaixo do braço E dizer que vá Para a igreja Mas ser crente Se resume Numa palavra Chamada Renúncia Renuncia Ao pecado A fornicação O ato É só quem recebe A palavra Não salto Nessa cadeira Faz um barulho Que o diabo Não gosta Isso é bem rápido Escute Isaac sobe Junto com seu pai O jumento ficou Mas Isaac Estava subindo No meio do caminho Isaac torna a olhar Para o seu pai E dizer Pai Oi Mas tem tudo aqui Tem cutelo Tem mãe Tem tudo Só que está faltando Um sacrifício O que nós vamos Sacrificar para Deus Hoje Isaac Deus Espera Passou Sabe o que Deus Me falou aqui Alguém não entendeu Por que Quando o senhor Estava chorando Aí o Deus Olhou para o céu E disse assim Para mim Sabe por que Porque o coração Dele estava apertado Para fazer essa Vigília Hoje Você estava meio assim Para fazer essa Vigília Hoje Porque só Deus Sabe O que o senhor Está passando Aqui no Bom Samarino O que o senhor Passa Nenhum pregador Nenhum cantor E ninguém Pode te ajudar Só que Deus Está dizendo Para essas Essas pessoas Essas 300 pessoas Que sacrificaram Abraão Sacrificou O teu filho Ofereceu O teu filho Fez a oferta Do teu filho Recebeu Um sacrifício Não Sabe o que ele recebeu Ele recebeu O livramento Da parte de Deus Ele ofereceu Sacrificou Ele sacrificou Isaac E recebeu O livramento Deus está dizendo O que você Sacrificou Vai tomar Como livramento Do braço Escute Ele sobe Abraão olha E diz Deus proverá Isaac Não foi uma notícia Que ele queria ouvir Mas ele continuava subindo Escute Quando agora Chega Abraão olha Para Isaac Isaac E diz Isaac Oi Deita no altar Não assim Deita no altar Ele deitou Isaac Vou ter que amarrar Tuas pernas Pode amarrar Vou ter que amarrar Teus braços Pode amarrar Eu vou ter que te amarrar Pode amarrar Aí alguém olhava Para Isaac E dizia Isaac está amarrado Só que a Bíblia diz Que Isaac Estava amarrado No lugar certo Aonde que Isaac Estava amarrado Isaac estava amarrado No altar E querendo ou não O altar Não distancia De Deus O altar Nos aproxima Mais de Deus É o pecado Que nos distancia É a mentira Que nos distancia É o adultério Que nos distancia Deus está dizendo Está amarrado Mas está amarrado No meu altar Escute Amarrado E lá vai Abraão Para poder matar Isaac Como assim? É Abraão olha para Isaac E diz Isaac Sabe quem é o meu sacrifício Hoje? É você Isaac Você vai morrer Tá bom Agora raciocina Como uma pessoa sã Um ser humano Recebendo a notícia Da morte Vai reagir tranquilo Porque a lógica É que quando a notícia É ruim Entra para o nosso filho Sobe até o cérebro O cérebro calcula E automaticamente Libera uma reação Para o nosso corpo Então se a notícia Que entrou Pelo nosso ouvido É ruim A reação Vai ser ruim Só que se ela entrou A notícia é boa A reação Vai ser boa Só que Deus Estava dizendo Sabe por que A notícia Que Isaac teve Foi ruim E a reação Que ele teve Não foi ruim Porque Isaac Tinha controle Sobre si mesmo Esse negócio Um anjo E Deus Ele olha Para o Abraão E diz Abraão Não precisará Matar teu filho Por quê? Porque hoje o céu E a terra Tem a prova Que você foi fiel Escute Eu quero liberar Duas palavras Para entregar o microfone É só para quem crer Quem não crer Não precisa receber Eu quero liberar Duas palavras A primeira Escute Deus está dizendo Na guerra Que você está passando Eu não vou enviar Miguel Não vou enviar Gabriel Não vou enviar Na metade do céu Deus está dizendo Na guerra Que você está passando Quem vai descer Para tratar Com Satanás Sou eu Deus está dizendo Eu vou descer Na terra E vou tratar Com Satanás E pregador Segunda palavra Pregador Por que que o cordeiro Só apareceu Depois Porque quando eu E você Tiramos a mão É hora que o cordeiro Ele entra em ação É só para quem Cria essa palavra Atravém Quando você sair Dessa vigila Você vai sair Quente 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 Escute Deus está dizendo Deus Escute Vai ter crente Que vai sair daqui Tão cheio Mas tão cheio Mas tão cheio Que vai chegar em casa Sentindo a presença Vai dormir Sentindo a presença Vai acordar Sentir É só para quem quer Sopra Tchau 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 Tchau